16 times 9 estados 2 grupos e 1 objetivo A Copa dos Clássicos está começando O dragão do bairro industrial vai contar com a sua torcida para lotar o Batistão e receber o maior campeão do Rio Grande do Norte na largada da maior competição regional do país Nesse sábado às 20h você vai assistir ao vivo a partida entre Confiança e ABC na primeira rodada da Copa do Nordeste de 2020 Vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL